Fala aqueles alunos, tudo bem? Vim começar a nossa nova playlist. A playlist dos mates elementares. Bom, eu vou começar com a estreia mais bonita possível, que é a rei-dama contra a rei. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, que esse mate não vai acontecer no centro da boleta. Você vai precisar empurrar o rei para as casas marginais. Então, nas casas marginais, você vai dar checkmate. Ok. Como eu vou fazer isso? Fala, ué, a dama é tão poderosa. Tão poderosa. Ela tá com coluna e fileira e diagonal. Eu tenho uma técnica. Passo para os meus alunos e, assim, antes de mais nada, é a técnica que eu passo para eles. Não existe uma verdade absoluta. Ah, tem uma técnica mais rápida, tem uma técnica mais eficaz. Ok, mas é a técnica que eu passo para eles. E eu quero passar para vocês. E, assim, você... Que nem matemática, você dá um cálculo me ensina uma sequência lógica para fazer aquele cálculo. Mas tem aluno que vai conseguir fazer de outro raciocínio. Ok. Eu vou aceitar. Mas eu vou dar uma linha de raciocínio. Vamos lá. A técnica do L deitado. Técnica do L deitado? Que bicho louco. Eu sou doido. Eu sou doido. Isso eu já sei. Pausa o vídeo. Em 30 segundos, vê onde é que esse cavalo vai ficar perto da dama e atacar o rei lateralmente. Você deve ter despausado o vídeo despausado agora. e visto que a casa correta é C2. C2 vai fazer esse ataque. Beleza. Mas, Fábio, o final é de rei e dama contra rei. Não é com cavalo. Ok. Mas você já viu que o cavalo tinha que estar ali, se fosse o caso. Então, o que você vai fazer, Fábio? Ué, vou tirar o cavalo no final. Mas eu vou colocar no lugar dele. A dama tem a possibilidade de ir para a mesma casa que aquele cavalo estava. Puf. Nessa tacada, a dama está atacando nessa diagonal e nessa fileira. O que ela limita o rei a três casas? Para ele ir. Ou ele vai para a fileira de cima ou ele continua na fileira que ele está. Ele não vai querer se jogar na casa marginal. O que é casa marginal, tá, Fábio? Porque você falou, mas não disse. Casa marginal são isso aqui. São as casas no canto do tabuleiro. Ele só vai tomar um checkmate aí. Beleza, Fábio. Beleza, entendi. Não sei se ele jogar aqui. Ué. Aonde vai ser o L deitado? Aqui, ó. Se você jogar aqui, vou atrás dele. Se você jogar aqui, vou atrás dele. Se você jogar aqui, vou atrás dele. Se você jogar aqui, Fábio. Como é que eu vou fazer L deitado agora? Não faz. Só isso. Mas se vai acontecer essa situação com você, você vai se perguntar o que eu vou fazer. Olha. Buu. Dá um susto nele. Buu. Bora, meu filho. Vê se não é que você vai. Entendeu? Ele vai vir pra cá. Porque ele quer se colocar em posição de mate. Em posição de afogado. Desculpa. Que agora ele está em uma posição de afogado. Porque eu sempre digo que quando ele para na casa angular, quando ele para na casa angular, a gente para de mexer a dama. Mas nesse caso, é um caso específico de você tomar cuidado. Você já está botando ele afogado. Recua. Recua. dá uma liberdade para ele. Mas não liberdade aqui. Liberdade aqui. Porque agora ele vai ter que vir pra cá, né? E você vai dar a volta. Vamos dar a volta no tri. Vamos dar a volta no tri. E até chegar nessa casa aqui, você vai levar uma, duas, três, quatro, cinco jogadas. Para dar apoio. Quer ver? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco jogadas. Ele vai dar. E eu vou dar o checkmate aonde? Aqui, aqui, aqui. Aqui são as casas que estão perto dele. E a casa onde ele está. Meu rei só vai pra essa casa. Se toca nessa casa. A dama toca nessa e nessa casa. A casa em comum que eles tocam é a casa B de bola 7. Então eu vou colocar a dama lá. E ela vai dar o quê? Checkmate. Tá, Fábio. E se ele fizer, é isso que você fez. Né? E se ele fizer outra coisa? Se ele vier pra cá. E fizer um zigue-zague com você. Tá te enganando. Ele que se enganou. Que agora ele... Só vai ter agora o quê? Né? Andou. Quando ele encostar na casa angular, eu vou ver se eu tô afogando ele. Não tô afogando ele. Então se eu mexer a dama, eu vou afogar. Naquele ziguezinho anterior, eu já tava afogando ele. Então eu tinha que dar uma recuadazinha, só pra ele poder mexer uma casinha só. Nesse aqui, ele já tem a casa livre que pode andar. Se eu ando pra cá, eu acabo com essa casa e vai acabar virando empate. Agora eu tenho que fazer o quê? Trazer o rei pra perto dele. E é um caminho de uma, duas, três, quatro, cinco jogadas de novo. pra apoiar essa casa. Certo? Então vamos lá. E eu penso assim. É como se eu ando falasse assim. Vem, rapaz. É lá. Tá, tá. O cara tipo mesmo assim. O cara chegar assim, o cara tá ruim. Tá, 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 tá. Eu penso nisso. Eu sou meio louco. Olha lá. Vamos lá. O rei subiu. Aí o que acontece? Ele olha pra cá. Você vai. Tá bom o jogo. Então veja velho. Você fez isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, sete. Em seis lápis era mais. Ele não vai conseguir escapar porque... Não tem como escapar. Tava tudo muito bonitinho a teoria. Deu um bugzinho aí. O rei subiu, voltou, beleza? Se explicou ali. Você já botou agora a posição, foi devagar, ó. L deitado. Tá lá, não. Tá fora. L deitado. L deitado. L deitado. L deitado. L deitado. Ou pra encostar na casa angular. Vou trazer o rei. Trouxe uma. Trouxe duas. Trouxe três. Trouxe quatro. Cinco. Irei mais. Isso funciona o computador, Fábio? Vamos testar. Vai abrir o navegador. Vai botar ali, tiais. Ou vai clicar no link que eu vou deixar na descrição. Vai vir ferramentas, editor de tabuleiro, limpar, coloca o rei, coloca a dama, coloca outro rei. Continuar daqui. Conta o computador. Nível máximo. Coloca de brancos. Pode montar. Coloca de link se você quiser. Então faz. O L deitado seria aqui. Certo? O L deitado seria aqui. Certo? Nós não acabei de ensinar vocês. O L deitado seria aqui. Tranquilo? O L deitado seria aqui. Certo? O L deitado seria aqui. Tranquilo? O L deitado seria aqui. Certo? O L deitado seria aqui. Certo? O L deitado seria aqui. Tranquilo? O L deitado seria aqui. Encostou na casa angular. Casas angular. O que traz aqui aí? O rei. Opa. Opa, a satinha me ajuda aí. Pra cuidar dessa casa. Pra dar-me direto lá. Né? Vamos lá? Acabou. 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 Não tem mais jeito. Boa sorte. Então, galera. Vocês viram como terminam. Esse final de rei. Então. Treine no L deitado. Tá? Depois treine fisicamente com alguém. É tranquilo a técnica. Cuidado com o empate. Tá? Bom. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Tá? Eu fiz isso aí. Agora o próximo vai ser de reitor. E que vai aproveitar um pouco desse tipo de técnica. Mas com outros viés. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo lançado. Grande abraço a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.